O programa Amazonas Diário, através de apelos feitos de telespectadores diariamente, mostra a realidade de pacientes que precisam ser atendidos com urgência na rede pública de saúde ou correm o risco de morrer. Mostramos o caso do seu júnior, que estava internado no Hospital João Lúcio, à espera de uma cirurgia, e a família, desesperada, pedia a transferência prometida pelo governo para o Hospital Getúlio Vargas para realizar a cirurgia na cabeça. O apelo foi feito no programa e a transferência foi realizada. Também o caso da Dona Maria Erli, que precisava de uma remoção de Parintins para Manaus e já estava quatro dias à espera de uma UTI aérea após ser diagnosticada com Covid-19. O caso, a denúncia, foi exibida na última quinta-feira no programa Amazonas Diário. Aí, nós vamos para Parintins agora. E mais uma vez, uma senhora de 79 anos que poderia muito bem ser mãe do secretário de saúde, poderia ser tia, poderia ser sogra do governador, poderia ser mãe do governador, está precisando de uma UTI aérea, lá em Parintins. Só que até agora, ela continua esperando. Será que vão esperar? Essa senhora morrer para resolver o problema? Logo após o programa exibir a reportagem, mensagens foram enviadas pelos familiares, informando que a remoção havia sido feita. Boa noite, gente. Esse é o horário que a Dona Maria Erli está chegando. Já está aqui em Manaus, no aeroporto. Já está sendo na UTI imóvel, indo para o Hospital Delfina Aziz. Quero aqui, em nome da família, agradecer a equipe do Diário, o programa do Alex, e quero que Deus abençoe a cada dia vocês poderosamente, gente. E eu vou contar com a ajuda de vocês, sim. Aja o que acontecer, eu vou sempre manter o programa informado. Eu quero aqui agradecer a equipe do programa do Alex, Braga, por ter nos ajudado, ter nos dado o suporte. E quero dizer, gente, que hoje a Dona Maria Erli se encontra internada aqui no Hospital Delfina Aziz, tá? E graças a Deus, o governador fez a remoção, ela veio para cá, juntamente com a outra paciente que está em estado grave, lá no município de Parintins. e ela está aqui, gente, sabe? Eu quero agradecer primeiro lugar a Deus e segundo a você, Alex, com toda essa equipe maravilhosa, que nos deu esse suporte. E nós ainda vamos contar com você, com sua ajuda, tá bom, meu amigo? Continue assim, que você tenha aqui um amigo, que você tenha aqui uma grande turma, que gosta de você, uma grande audiência, que ama o seu programa e adora a maneira como você trabalha. Homem honesto, homem que fala a verdade na cara. E isso, Alex, é muito gratificante para nós, porque eu sei que você é uma pessoa que você não tem rabo preso, que você fala a verdade, meu amigo. Então, é isso que nós precisamos. Se outros canais de TV, se outros colegas de você fizessem programa que nem você faz, eu tenho uma absoluta certeza que o nosso Amazonas tinha jeito. O nosso Amazonas ia mudar para um outro rumo. Mas, infelizmente, você é o primeiro, você é o único, e continue assim, meu irmão. Que é assim que... É assim que nós gostamos. Todos os dias, através de nossas reportagens, mostramos o descaso da saúde pública e, junto com a população, ficamos felizes quando conseguimos ajudar através do programa Amazonas Diário. E esperamos ver o quanto antes estes pacientes curados de volta ao convívio familiar.